Fred e Silveira ao vivo comigo... Como assim, ô Fred? Eu vou falar de... É comida? Ó o arrozinho com piquezinho, gente, olha aquilo ali, ó. Ó, feijão... Tá bonito, não tá? Pois é, mas saiba de uma coisa. O feijãozinho, a carne, aquele arroz... Pois é, vão ficar mais caros, sabe por quê? Por causa das queimadas. O Fred e Silveira estão em um restaurante e vai mostrar isso pra gente. Fred, a queimada de vegetação pode e já está afetando o preço da comida? Exatamente, Olores. O que muita gente, às vezes, não entende é que isso tem tudo a ver justamente por causa desse período de muito calor e tempo seco. Só pra você de casa entender, nós estamos aí num dos períodos mais quentes e secos dos últimos 44 anos em todo o país. Isso traz, naturalmente, reflexo na mesa do brasileiro. Como você está vendo aí, olha, o arroz, o feijão, a carne. E, se a gente falar de uma forma geral, todos os insumos encareceram e muito. E aí o detalhe nesse momento é, isso atinge ou não quem costuma, geralmente, comer fora de casa. A gente vê que, geralmente, os restaurantes são muito procurados por quem não tem tempo, quem está trabalhando. E, às vezes, sai de casa pra fazer aquela refeição fora de casa. Aqui mesmo onde a gente está, eu conversei agora há pouco com os proprietários que falaram que o consumidor, de forma geral, já sentiu esse aumento. Não tem como não sentir. Agora, a grande dificuldade é, naturalmente, repassar isso pro consumidor final. A gente percebe aqui, por exemplo, o Cidão vai mostrar. Olha lá, na fila da carne, o pessoal tá lá. Sabe por quê? O preço pra eles aqui ainda não foi alterado. A dona tava falando comigo agora há pouco de que ela ainda não consegue fazer esse repasse. Mas ela falou também, ô Luares, a dona Maria... Tem jeito não, meu amigo. Aqui tá difícil, né, dona Maria? Vem comigo aqui. Dona Maria, subiu, de fato, o preço, por exemplo, arroz, carne, feijão e outros insumos em virtude desse período de seca e de muito calor? Sim, com certeza. Subiu praticamente tudo. Mas onde a gente tá mais sentindo é no arroz, no feijão, na carne. E fica complicado, né, Fred? Porque nós não temos como repassar isso aí pro nosso cliente, né? A gente até gostaria, mas aí a gente acaba que... Dando uma pressão no cliente. O cliente sente. Então, não. A gente prefere ficar ali, segurar firme, forte e não repassar isso aí. Mas tá complicado. Mas dona Maria, como fazer assim? Pra eu entender melhor. Porque a senhora trabalha com isso, a senhora recebe muita gente naturalmente no seu restaurante diariamente. Esse repasse, ele é muito alto, né? Em virtude desse tempo seco, são 44 anos o mais seco nesse tempo todo. O arroz hoje, a senhora tava me explicando que quase que dobrou o preço, né? Só que aqui não tem como repassar isso. Não, não tem como repassar. A gente não tem como mexer no preço, não. Principalmente agora, né? Com essas queimadas, tudo que tá acontecendo, né? Então fica complicado. Então nós temos que aguentar e não repassar isso pro nosso cliente. Mas vai chegar uma hora, Fred, que não vai ter como. A gente, infelizmente, vai ter que repassar. E o cliente sente. Dona Maria, o que mais pesou com esse tempo de seca e muitas queimadas? O que mais pesou na hora que a senhora vai fazer compra pro seu restaurante pra fazer a comida do dia? Ah, foi o arroz, o feijão e a carne, com certeza. Isso foi o que mais pesou no orçamento do restaurante. A gente pode falar num percentual de quanto? Porque se fala em cerca de 40%. Essa é a realidade? Eu acredito, 40%. Eu que faço mercado todos os dias, é 40% mais ou menos. Dona Maria, a gente pode então dizer que hoje o restaurante praticamente quase não tá lucrando. Tá se mantendo vivo. Tá se mantendo vivo, é o que eu te falei. Pra segurar o nosso cliente. Entendeu? Ô, Loares, olha, a situação aqui, ó. O Sidão tá mostrando aqui. Vem comigo aqui pra eu mostrar. Dona Maria, vem comigo aqui, ó. O pessoal chega aqui, ô, Loares, e encontra naturalmente feijãozinho feito na hora, o arrozinho com piqui, a carne de porco. Só que ele não conhece toda a estrutura por trás pra poder manter isso aqui. É como a dona Maria tava falando, um acréscimo de 40% das compras pesa muito no bolso do empreendedor. Agora, passar isso é complicado. E o detalhe de tudo isso é que, segundo especialistas, dona Maria, vamos vir pra cá pra não atrapalhar o movimento aqui, é de que isso pode até piorar, porque a gente tá saindo no mês de setembro, entrando no mês de outubro, onde essas secas devem continuar. E aí a senhora fica preocupada, porque não sabe nem como manter. Não, com certeza. Vamos torcer pra que venha a chuva, pra ver se melhora isso aí, né? A chuva é a esperança. A chuva é a esperança, né? Pra ver se cabem essas queimadas, principalmente essas queimadas criminosas, né? Exatamente. Ô, Loares, eu sei que você é um cara de cozinha e conhece muito bem, o Loares é um cara que vai no supermercado, que conhece. Você, de fato, que eu também faço compras, você sentiu, Loares, lá na ponta, na hora de comprar pra dentro de casa, a gente tá falando agora da alimentação na rua, fora de casa. Mas esse reflexo é o mesmo também pra quem faz compra pra dentro de casa. E a pergunta que eu faço pra você é, Ô, Loares, você sentiu que realmente aumentou? Eu senti que sim, e você? É, não, aumentou. Houve aumento, né? Mais um produto, menos o outro, mas houve uma diferença, um aumento sim, Fred. E aí, agora no caso de, por exemplo, carne, carne, a gente tá vendo ainda um pouco o estado, mas vai subir muito. O que aconteceu com a carne, Fred, é o seguinte. A gente teve aquele boom de carne muito cara, exportando a carne brasileira toda, e todo mundo começou o quê? Matar as fêmeas, abater as fêmeas para vender a carne para o exterior, para todo mundo, aquela coisa. Então, hoje o Brasil tem escassez de fêmeas, e aí não tá nascendo bezerro. Se não tá nascendo bezerro, nós não vamos reformar, nós vamos demorar uns três anos para equilibrar o nosso rebanho. Nosso rebanho vai demorar uns três anos ainda para voltar ao normal. Por quê? Venderam as vacas porque tava com preço bom, e agora não tem vaca suficiente para repor aí o rebanho. Então, o negócio é complicado. Obrigado, Fred. Obrigado aí pela informação.